Olá, eu sou o Victor Inovador e estou convosco na Yellow Glasses Sessions. A CIDADE NO BRASIL Não tenho medo de fazer aquilo que eu quero Mas tenho medo de perder aquilo que ainda não tenho Não tenho medo de fazer aquilo que eu quero Mas tenho medo de perder aquilo que ainda não tenho Não tenho medo de fazer aquilo que ainda não tenho Não tenho medo de perder aquilo que ainda não tenho Não tenho medo de perder aquilo que ainda não tenho Não tenho medo de perder aquilo que ainda não tenho Não tenho medo de perder aquilo que ainda não tenho Não tenho medo de perder aquilo que ainda não tenho